Detalhe, detalhe importantíssimo pra você colocar disco na esmerilhadeira, a rotação. Na Serra Marga, pessoal, vem marcando aqui o sentido de rotação do disco e da máquina, tá? A propaganda do disco é sempre voltada pra frente, pra você na Serra Marga. Na esmerilhadeira a rotação é contrária, então você não pode pegar o disco e colocar aqui, você tem que inverter o lado do disco. O lado que tem as descrições do disco é voltado pra baixo. Você colocou aqui, na Serra Marga, na Serra Marga, essa face é pra cima. Na esmerilhadeira é o contrário, essa face é pra baixo. Encaixou perfeitamente no anel. Aí você vem com a outra peça original dela. Pravou, pega a chavinha, dá o aperto, perfeito. Pessoal, isso aqui, perfeito, não tá folgado, tá zero. Então, pessoal, já sabe. Vai colocar disco de Serra Marga na esmerilhadeira? Dois fatores. Primeiro, compra a franja pra uso nela do disco de Serra Marga, que vai na assistência técnica da sua marca e da sua esmerilhadeira. Eu quero aquela franja que tem o anel já próprio pro disco de Serra Marga. Segundo, a rotação do disco é o contrário. Na Serra Marga, você coloca a rotação pra cima, na esmerilhadeira o disco de Serra Marga e a rotação é pra baixo, pra não ter nenhum acidente. Lembrando também, sempre que for usar a esmerilhadeira, a carcaça de proteção é voltada pra você. Você vai cortar lá, a proteção tem que estar voltada pra você, que se escapar, ela te protege. Não adianta nada ter essa carcaça pra frente aqui, né? Óculos de proteção, protetor auricular, dormir, beleza? Tudo isso aí que vocês estão vendo, tem lá no Magazine Azulejista. Minha loja entra aqui embaixo. É só fazer a cotação de preços lá, comprar e sair com o abraço. Fazer sua obra, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários lá, os comentários se tornam uma nova matéria. Fui! Fui!